Opa, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago Veronese e após a nossa vinheta nós vamos estudar a respeito da instauração do regime republicano no Brasil. Roda a vinheta, Gustavo! Bom, antes de começarmos a estudar sobre o tema que está no título do vídeo, sobre o tema que está na nossa capa e sobre o tema que está aqui no quadro, a instauração do regime republicano no Brasil, é necessário que você não esqueça dos três passos básicos. E quais são os três passos básicos, Tiago? Primeiro, se inscrever no nosso canal. Segundo, curtir o nosso vídeo. E terceiro, compartilhe o conhecimento. Para de ser egoísta, ensina um pouquinho de história para as pessoas que vivem ao seu redor. Entregue esse conteúdo para as pessoas para que possamos ter realmente uma população que conhece a sua história, uma população que sabe como aconteceu a instauração do regime republicano no Brasil. Olha que motivo nobre, olha que motivo bonito, olha que motivo maravilhoso. Bom, nós já havíamos estudado aqui no canal sobre o declínio do Império Brasileiro, sobre o declínio do governo imperial, sobre o declínio do governo de Dom Pedro II. Havíamos abordado a questão republicana, a questão militar, a questão escravocrata, a questão religiosa e todas as variantes que fizeram com que o Dom Pedro II enfrentasse uma grande crise e que nós tivéssemos no nosso país em novembro de 1889, mais precisamente no dia 15 de novembro, a instauração do regime republicano, o golpe republicano, liderado pelo marchal Deodoro da Fonseca. E é deste ponto temporal que a nossa aula hoje vai partir. Ou seja, o que aconteceu no país a partir do dia 15 de novembro, o que ocorreu no Brasil a partir do momento que nós tivemos a substituição do regime imperial pelo regime republicano. E para que a gente possa entender todas essas questões, é necessário que a gente estude sobre o contexto, o que estava acontecendo no Brasil no momento em que houve a instauração da república. E para que a gente possa compreender toda essa situação, é necessário que vocês conheçam que o Brasil em 1889, no finalzinho de 1889 e no início de 1890, ele já começava a preparar as bases para que a gente tivesse uma constituição republicana no Brasil. Então, desde o momento em que nós tivemos o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca e nós tivemos uma série de medidas políticas que foram tomadas, essas medidas políticas eram necessárias para que houvesse a preparação de uma assembleia constituinte para que nós tivéssemos finalmente a nossa primeira constituição republicana, certo? E vai ser sobre essa constituição que nós vamos conversar. Só que, previamente, nós precisamos entender o que estava acontecendo, quais eram as forças políticas que estavam, naquele momento, agindo para a instauração da república no Brasil e quais interesses essas forças políticas desejavam. E, já de início, vocês sabem, e não é segredo para ninguém, que quando nós estamos falando sobre instauração do regime republicano brasileiro e sobre o golpe republicano em novembro de 1889, a gente precisa entender que nós tínhamos, nesse contexto, uma união entre cafeicultores mais exercitou. Então, quando nós falamos das forças políticas que estavam agindo para que houvesse todo o planejamento dos rumos republicanos que o Brasil iria tomar, a gente precisa conhecer e não é nada novo, não é nada que vocês já não tenham estudado, não é nada que nós já não tenhamos conversado, que o regime republicano, ele foi instaurado a partir da união entre cafeicultores paulistas, a força política e a força econômica, naquele momento, no Brasil, e essa força emergente, com grande força no cenário político brasileiro, principalmente a partir da guerra do Paraguai, que era o exército. Então, neste momento de início da república, são as duas forças que estavam liderando todo o processo de instauração republicana no Brasil. Então, você entendeu? A partir do momento do golpe, a partir do momento da instituição, da instauração da república brasileira, tínhamos duas forças agindo com grande impacto. Quais eram essas duas forças? Exército e cafeicultores, elite política, elite econômica brasileira naquele contexto, naquele momento, correto? Só que essas duas forças, elas tinham peculiaridades, elas tinham diferenças, elas tinham singularidades. Tanto é que, daqui a pouco, quando eu estiver explicando para vocês sobre os projetos republicanos no Brasil, vocês vão analisar que o exército, ele está mais favorável ao republicano positivista, ao projeto republicano positivista, enquanto os cafeicultores paulistas estavam mais interessados no projeto republicano liberal. Então, como explica essa união, Tiago? Como nós podemos entender essa união? A união estava em torno de um inimigo comum. Qual era esse inimigo comum? O império? Então, nós tivemos duas forças diferentes, duas forças com singularidades, mas que tinham um inimigo, inimigo comum. E esse inimigo comum era o império. Aí você deve estar se questionando, mas Tiago, a partir do momento em que nós tivemos a deposição do Dom Pedro II, quer dizer que não era mais necessário existir essa união. Agora, cada um poderia buscar os seus objetivos, agora cada um poderia buscar os seus propósitos diante desse contexto de instauração republicana. E não é bem assim. Por quê? Porque essas duas forças precisavam estar, nesse momento, em acordo. Precisavam, mesmo que não concordassem em tudo, precisavam estar minimamente unidas. Até porque havia-se o medo, nesse período, de um contra-golpe imperial. Havia-se o medo, nesse período, de um contra-ataque imperial. Ou seja, será que Dom Pedro II está armando algum tipo de força para que ele volte, para que ele retorne ao poder? Então, nós precisávamos, mesmo duas forças opositoras, nós necessitávamos que as duas forças opositoras estivessem unidas em torno do inimigo comum. Correto? Mas lembra, nós estamos diante de uma união que era necessária. Até porque vocês imaginam todas as fragilidades políticas, econômicas, sociais, que nós tínhamos nesse momento no nosso país, nesse período da transição do século XIX para o século XX. Então, isso não pode ser deixado de lado, isso não pode ser esquecido. Correto? Bom, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todas essas adversidades, nós tínhamos, obviamente, toda uma preparação para a instauração da ordem republicana, até porque as bases imperiais teriam que ser derrubadas. As bases imperiais teriam que ser deixadas de lado, até porque nós estávamos ainda sob a égide da Constituição de 1824, correto? E como as novas bases precisariam ser formadas, nós temos, nesse momento, o desenvolvimento de três ideias de república. E eu vou explicar para vocês as três ideias de república. Preciso que prestem muita atenção no que eu vou falar, porque agora eu mais falo do que escrevo, correto? Enquanto você vai deixando a sua caneta de lado, enquanto você vai deixando o seu lápis de lado, você não esquece de pegar o seu mouse, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal e, após a aula, compartilhar o conhecimento. Vamos agora para estudar, então, os três projetos republicanos? O primeiro projeto republicano, diante de todo esse contexto de formação de novas bases, lembra e acompanha a linha de raciocínio. Nós precisamos formar novas bases. As bases políticas, as bases econômicas imperiais já deveriam ser deixadas de lado, então precisamos formar novos pilares. E, nessa formação de novos pilares, surgem três ideias. A primeira é a ideia do republicanismo liberal, ou seja, o projeto republicano-liberal. Quem fazia parte da organização desse projeto republicano-liberal? Principalmente os cafeicultores paulistas, principalmente os proprietários de terra, eles estavam liderando esse projeto republicano-liberal. E o que esse projeto republicano-liberal previa? Presta atenção. Inspirados nos Estados Unidos da América, nós, líderes do projeto republicano-liberal, queremos um país onde as províncias, onde os Estados tenham autonomia, onde aconteça o livre comércio, onde exista a garantia das liberdades constitucionais, onde haja a convocação de eleições e onde nós tenhamos a separação de poderes. Então, é necessário que no Brasil nós estejamos em um governo federalista, em um governo republicano, em um governo onde nós tenhamos garantidas as liberdades comerciais, as liberdades-garantias constitucionais e também uma autonomia para as províncias, uma autonomia para os Estados. Então, vocês entenderam? Inclusive, repetir algumas ideias desse grupo, eles estavam realmente sendo movidos por um ideal liberal muito inspirado no que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, certo? Tínhamos também o projeto republicano-jacobino. E nesse projeto republicano-jacobino, os líderes eram normalmente setores populares, a classe média, que a gente pode chamar de classe média brasileira, e também muitos intelectuais. E o que esses republicanos-jacobinos queriam? E vocês podem notar aqui pelo nome, havia uma inspiração, havia uma ideologia favorável até mesmo àqueles princípios que já haviam sido defendidos naquele contexto da Revolução Francesa. Então, olha onde eles foram buscar inspiração, onde eles foram buscar exemplos. E o que nós vamos ter aqui? Esses republicanos-jacobinos, o que eles queriam? Nós, republicanos-jacobinos, desejamos uma participação popular nas decisões da República Brasileira. Nós precisamos que todas as pessoas tenham, obviamente, garantidas as suas liberdades, as suas garantias, os direitos constitucionais, mas que essas pessoas também participem das decisões políticas do país. Então, vocês notam que os republicanos-jacobinos tinham essa conotação mais popular. E aqui, claro, que havia todo um problema em relação a isso, porque o povo, em essência, não estava participando de nenhuma decisão há muito tempo. Então, era realmente um propósito muito utópico, um propósito de chamar realmente o povo para que participasse das decisões, para que houvesse um governo um tanto quanto diferente do que aquele governo dominado pela elite, dominado pelas grandes estruturas latifundiárias e cafeicultoras brasileiras. E o nosso último projeto republicano era o projeto republicano positivista, liderado pelos setores do exército. E o que esses republicanos positivistas queriam? Nós, republicanos positivistas, desejamos que todas as decisões sejam pautadas e centralizadas pelo Estado. Que o Estado seja forte, que o Estado seja militarizado, que o Estado possa liderar esse país em busca da ordem e em busca do progresso. Então, vocês entenderam que havia uma diferença grande entre os três grupos. Um grupo defendia esse Estado muito forte, um segundo grupo defendia uma maior amplitude popular e esse terceiro grupo, o republicano liberal, eles queriam, muito pelo contrário do que principalmente os republicanos positivistas, uma maior autonomia das províncias, uma maior autonomia dos estados brasileiros. Então, você deve estar se perguntando, professor, qual foi o projeto vencedor? Daqui a pouquinho a gente vai estudar e se nós fôssemos fazer realmente uma conclusão de qual projeto foi o vencedor, seria como se nós uníssemos o que os republicanos liberais desejavam, pegamos alguns elementos dos republicanos liberais e alguns elementos dos republicanos positivistas. Se a gente para para analisar esses três projetos, aquele projeto que foi realmente deixado de lado em sua essência, em sua ideia, foi o republicano Jacobi, correto? Bom, então vocês estão percebendo que nós temos duas forças, a força cafeicultora, a força militar, buscando formar novas bases, nessa formação de novas bases começam a surgir ideais e é nesse momento de grande convulsão política, é nesse momento de grande fragilidade política que nós vamos ter o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Era necessário que um militar de pulso firme liderasse esse primeiro momento da república, até porque nesse período eles estavam com muito medo de revoltas populares, estavam com muito medo de um golpe imperial, de um contra-golpe imperial no Brasil, então mesmo que muitos não gostavam do Deodoro da Fonseca, era necessário ter alguém com pulso firme, ter alguém muito forte para que houvesse a instauração republicana nesse período, correto? E quais foram as medidas que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele tomou já de início, até porque era necessário, como eu venho falando desde o começo da aula, era necessário que nesse governo provisório fosse retirado, fosse banido tudo o que fizesse referência ao império para que nós tivéssemos algo limpo, para que nós tivéssemos um terreno plano, para que as bases republicanas fossem assentadas. Então vocês entenderam isso? Nós estamos discutindo, como o título fala, a instauração do regime republicano. Então nós temos duas esferas puxando isso, quais eram essas duas esferas? Caficultores e exército, nós temos projetos que estão surgindo e o Deodoro da Fonseca está lá capinando todas aquelas estruturas imperiais para que ele limpe o terreno, para que a gente possa ter uma nova constituição, para que a gente possa ter uma base republicana. Entenderam isso? Compreenderam? Então vamos analisar as medidas do Marechal Deodoro da Fonseca. Primeiro, como vocês devem imaginar, nós tivemos um banimento, nós tivemos um banimento da família real. Então a primeira atitude foi banir a família real do país. foi banir a família real de qualquer forma de poder que eles ainda estivessem. E a partir do momento em que houve o banimento da família real, nós tivemos outras medidas que foram sendo tomadas. Sempre lembra, o Deodoro da Fonseca era responsável por limpar o terreno. Então para limpar o terreno, você tem que limpar desde o começo. O que isso significa? Nós tivemos aqui a extinção de uma série de elementos. Professor, quais foram esses elementos? O primeiro, a constituição de 1824. Então a constituição de 1824, durante o governo provisório, ela foi extinta. Só que presta atenção, ao mesmo tempo em que você extingue a constituição, é necessário que você convoque, convoque uma assembleia, convoque uma assembleia constituinte. Então prestaram atenção? Ele fez a extinção da constituição de 1824, mas houve logo em seguida a convocação da assembleia constituinte. Professor, o que essa assembleia constituinte vai fazer? Isso a gente vai estudar ainda. Presta atenção no que eu estou te explicando por enquanto, meu filho. Bom, nós tivemos também a extinção, primeiro, do Conselho de Estado, que era um órgão importante para o Dom Pedro II. Nós tivemos a extinção do Senado, que era um senado vitalício. Nós tivemos a extinção das assembleias, tanto das assembleias estaduais, quanto das assembleias municipais. Então vocês podem notar que nós tivemos, pouco a pouco, a extinção de todas as bases imperiais. Simplesmente, Deodoro da Fonseca, ele foi limpando tudo aquilo que era de base imperial. Primeiro, ele extingue a constituição e já convoca uma assembleia constituinte. Segundo, ele bane, ele extingue tudo que era instituição de poder que lembrasse o Império. Então vocês estão entendendo as modificações? Mais uma modificação importante que nós tivemos aqui. Também houve a separação do Estado e Igreja. E com isso, obviamente, nós tivemos a instituição do casamento civil. A instituição do casamento civil, ela começou a partir do momento em que nós tivemos a separação do Estado e da Igreja. Agora, a Igreja de um lado, o Estado do outro, inclusive, a questão do controle sobre os registros de nascimento, que antes era pela própria religião, e sobre os registros de óbito, e inclusive a administração de cemitérios, passou para um poder laicizado, passou para o poder do Estado. Outras medidas que nós tivemos e que foram importantes nesse cenário. Também houve o que nós podemos chamar de grande naturalização. O que foi essa grande naturalização? Nós tínhamos muitos imigrantes estrangeiros no Brasil que estavam em situação ilegal. E para que nós tivéssemos a diminuição de uma série de problemas com essa situação, ainda durante o governo provisório, nós tivemos isso que nós chamamos de grande naturalização. Onde os imigrantes que sentissem a vontade, que desejassem, que buscassem esse processo, pudessem passar por uma naturalização. Então, vocês podem notar que nós tivemos, inicialmente, uma série de medidas por parte do Marechal Deodoro da Fonseca, para que todas as bases, elas fossem pouco a pouco limpas. Elas fossem pouco a pouco extintas. Para que nós houvéssemos todo um cenário limpo para o momento onde a Assembleia Constituinte iria começar a trabalhar. E é exatamente sobre isso que a gente vai estudar na próxima aula. Mas, antes, eu não posso deixar de falar para vocês, para vocês já registrarem nessa aula, que foi a nomeação, a nomeação de Rui Barbosa, Rui Barbosa, como ministro da Fazenda. Então, vocês estão notando que nós temos uma preparação política e uma preparação econômica, porque na próxima aula a gente vai estudar ensilhamento. Na próxima aula a gente vai estudar a Constituição de 1891. E tudo isso só foi possível porque, durante o governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca, que não era uma pessoa muito sociável, que não era alguém muito negociável, já tomou todas essas medidas, já realizou todas essas bases. Então, vocês compreenderam nesse momento? Vocês entenderam nesse momento todas as medidas que foram sendo tomadas? Sempre lembrando para a gente não perder o fio da explicação. Você precisa compreender que, naquele momento que houve a instauração da República, nós tivemos duas forças liderando o processo. Não eram forças muito amigas, mas eram forças que tinham um inimigo em comum e, por isso, quando houve a instauração da República, precisaram trabalhar unidas para que o país entrasse numa crise ainda pior. Nesse momento de preparação das bases, surgem esses projetos republicanos e, para que houvesse a preparação do terreno, para que algum desses projetos fosse colocado em prática, foi necessário essa série de medidas que vocês estão vendo e que foram tomadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Bom, espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido o conteúdo. Na próxima aula, a gente vai estudar a Constituição de 1891, a gente vai estudar a crise do ensilhamento. Você pode estar se questionando, professor, mas não dá para você trabalhar tudo isso nessa aula? E eu prefiro, como sempre falo, trabalhar de uma forma fragmentada, trabalhar de uma forma toda estruturada e que você aprenda o conteúdo, que você entenda o conteúdo, que você não fique apenas sendo movido por decorepa, beleza? Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conhecimento e até a próxima aula.